E os aplicativos de serviços conquistam cada vez mais pessoas, né? É uma tendência de mercado que ajuda muita gente, viu, neste período de desemprego. Em Presidente Prudente, plataformas digitais criadas na cidade conquistam usuários em todo o país. A Jéssica contratou a manicure pela internet usando um aplicativo de celular. Comodidade de não precisar sair do trabalho para fazer as unhas. Imagina eu conseguir fazer aula em plena segunda-feira de manhã. Ia ser muito complicado, né? Até porque salão é difícil abrir na segunda, né? Achar um profissional disponível também na segunda-feira é complicado. Para mim vem facilitando muita coisa, assim. É um tempo que às vezes eu não tinha para reservar para ir num salão e eu consigo encontrar um profissional. A ferramenta online permite escolher a profissional do ramo da beleza e ainda conferir fotos do serviço e certificados de cursos, por exemplo. O aplicativo foi ideia da Juliane. Eu precisei de um atendimento de salão de beleza em outra cidade, que foi Curitiba, uma cidade super grande. E eu não encontrei um salão de beleza que pudesse me atender por perto do hotel onde eu fiquei hospedada e nenhuma profissional podia ir até mim. E foi o momento que a gente pensou, nossa, poderia ter algo que pudesse me ajudar com isso. A Juliane trabalha com o Henrique, que é sócio, e a ajudou a desenvolver o app. Com a Startup, já conquistaram boas clientes e atualmente são 15 profissionais cadastradas. A Maria Luíza é uma delas. Ela, que já trabalhou com carteira assinada, estava em busca de algo novo. Melhora no atendimento, tive mais clientes. E a comodidade, né? Cliente chama por ir na casa dela, ter o espaço dela. Nessa época de pouca oferta de emprego, muita gente passou a correr atrás de empreender. Ficar à frente do próprio negócio tem sido saída, para driblar a crise e a alternativa, para ajudar outras pessoas. Se fosse procurar emprego em salões de beleza, a Maria Beatriz, que é maquiadora, acredita que estaria sem serviço e está indo cada vez melhor. Eu fiz o curso e assim que eu terminei o curso, eu não achei de imediato o serviço. Aí eu conheci o aplicativo e me candidatei. No aplicativo você também é mais conhecida, porque lá tem foto do trabalho, é mais prático também. A cliente tem o aplicativo na mão, né? Mão na roda para as clientes, que vivem com o horário apertado. É uma correria realmente no nosso dia a dia, com o trabalho. E aí o aplicativo facilita demais, acaba sendo muito prático, porque a gente contrata o profissional logo, selecionando ali, baixando o aplicativo e cadastrando, assim ele já vem e o tratamento é exclusivo e acaba sendo muito mais rápido que o deslocamento até um salão de beleza. Essas plataformas têm transformado o mercado de trabalho, geralmente apostando numa ideia ou na necessidade. Assim nasceu o aplicativo que o Renan é sócio. É no momento em que um dos fundadores, ele precisou falar com o psicólogo. Na época ele não morava mais no Brasil, então ele decidiu retomar o contato com a terapeuta que ele fazia antigamente aqui, né? Então, esse contato foi feito por meio do WhatsApp. Foi então que ele identificou que essa facilidade poderia se tornar na ideia de um aplicativo, numa ferramenta e plataforma. Se tornou um canal que aproxima psicólogos de pessoas que buscam consultas online. Atualmente, são 100 profissionais inscritos e, segundo o Renan, mais de um milhão de pessoas já utilizaram o serviço. A gente abriu uma possibilidade muito grande em que os usuários, no caso, às vezes teriam um certo receio de procurar um terapeuta. No momento, eles têm essa facilidade de poder fazer a terapia no anonimato da sua casa, de onde estiver. O Tiago aprimorou a ideia de vender ingressos pela internet. Criou uma plataforma onde organizadores podem abrir eventos e vender, tudo intermediado pelo app. É para facilitar a venda do produtor. Então, antes ele trabalhava somente com papel. Ele tinha que pegar esses papéis, fazer virada de lote, tudo automático e demandava um tempo muito grande. Agora, com a nossa plataforma, tudo ficou integrado em um painel. Quanto mais a gente cresce o número de eventos, mais pessoas vêm atrás de comprar esses ingressos. Então, hoje a gente tem uma faixa de 30 mil acessos por mês na nossa plataforma.